Júli! Alô, o que você tá fazendo? Eca! Eca! Você tava olhando o chip? Doidona! Eca! 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 Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. 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 Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, 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 de você. Ai, mas é muito linda. Vamos ver o que que tem ali na outra sacola? Vamos ver? Tá pegando o brinquedo? O que que tem aqui? Quer que ela mãe abre? Tá mais enrolando. Essa aqui vem embalagem dupla. O que que será? Essa aqui? Que isso? Ai, ela é azul. Olha que linda. Você ganhou uma roxa, uma rosa e uma azul. Meu amor. Você quer que eu abro? São lindas. Obrigada, vovó. Olha, meu amor. E essa aqui veio uma sacolinha. Olha como é que ela é fofinha. Ela é fofinha? E olha que sacolinha linda para você colocar a Dolly. Olha que gracinha. Vem essa sacolinha transparente. Olha aqui. Você quer pôr a Dolly aqui? Amanhã abre a sacolinha. Você pode pôr a Dolly aqui dentro. Obrigada, vovó. Que legal. Tchan, tchan, tchan. Tchan, 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 tchan. Que linda. Aqui é a casinha dela. Quer ver? Deixa eu pôr na sacolinha para você ver como é que ela fica legal. Vou pôr ela aqui assim, ó. Nessa sacolinha. E, ó. Tchan, 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 tchan. Gostou? É muito legal. Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. Achou a Dolly. Que sacolinha linda. Obrigada. Vovó, amor, obrigada. Você adorou as suas Dolly? Mostra para a vovó. Pega as Dolly para mostrar para ela. A Dolly de sereia. A vovó está aqui, ó, no celular. Quer ver? Vovó quer ver, meu amor? Deixa eu ver. Espera, rocate. Mas... Mas que linda. Para você fazer circle time com elas, meu amor. Obrigada, vovó. Te amo. E a sacolinha aqui, velho, que linda. E a Julia amou as bonequinhas, vovó. É as Dolly de sereia. Você ganhou Dolly de sereia. Ah, depois a gente vai ligar para a vovó para agradecer. Não vai, minha linda? Você ficou toda gostosa. Elas são fofinhas? Ai, que fofinha que é essa Dolly. Que fofinha que é a Dolly. Ela vai dormir? Ou você vai cantar a musiquinha do circle time? Nossa, tem três Dolly. Nossa, tem três Dolly.